Queria saber, o que você acha, Maurício, do humor negro? Porque eu acho que o brasileiro, principalmente no stand-up, ele gosta de praticar um pouco de humor mais ofensivo, mas ele não chega nem perto do humor negro dos americanos. Sim. Isso porque eu sou um fã dos stand-ups dos americanos, Dave Chappelle, Anthony Jesson, todos eles. Queria saber por que você acha que existe isso? O brasileiro, ele tem meio que... gosta mais daquele humor meio bobão, tipo aquele cara que me dá de uma. Eu acho que a cultura da comédia lá e a cultura da comédia aqui. Tipo, lá tem mais tempo dessa linha ter sido ultrapassada e as coisas foram indo pra outro lugar. Aqui no Brasil tem muito lugar... Qual que é a diferença, eu acho? Aqui no Brasil ainda tem muito comediante fazendo humor característico do Brasil. Esse humor de stand-up que a gente gosta pra caramba, que tá uma parada mais sacana de falar de coisas mais pesadas, tem público pra caramba pra isso. significa que tem que ser proibido? Não. Significa que você gosta, você é obrigado a gostar também? Não. Significa que você vai onde você quer ir. Só que eu acho que nos Estados Unidos essa coisa já tem, cara, desde os anos 40, 50. Aqui no Brasil, cara, foi em 2000 que começou a ter essa coisa de stand-up. Então, eu acho que é público. Com o tempo, a tendência... Eu acho aqui muito melhor. Do que nos Estados Unidos? Mas é mesmo. Mas é cultural. Posso falar, o Brasil, a nossa capacidade é esculhambar. A gente é bom nisso. A gente esculhamba tudo. A gente esculhamba tudo. Esculhamba, a capacidade que a gente tem é de zoar de norte a sul. E o brasileiro gosta de zoar de norte a sul. Eu acho o Brasil muito melhor. E eu acho que a gente também tem uma cultura de comédia vinda do Brasil que é com a gente mesmo, assim. A gente gosta muito dessa sacanagem com a gente, né? Da gente sacanear a gente própria. E o americano, ele sacaneia muito o outro. Então, talvez, a gente ainda não tá entendendo... Não, a gente tá entendendo, mas assim... Ainda tem uma geração que tá pegando essa parada do tipo Ah, é normal fazer esse tipo de humor. Porque as pessoas ficam... Meu Deus, ele falou da gorda. E lá já é uma coisa que é recorrente.